MÚSICA Um feliz sábado a todos, neste momento eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos mais uma vez para orarmos juntos. Podemos fazer isso juntos? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Amém. 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 Amigos, acompanhem comigo a partir do verso 35. A palavra do Senhor nos diz assim, Hebreus 11, 35 e diante. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites. Sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Necessitados, afligidos, maltratados. Homens dos quais este mundo não era digno. Errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram contudo a concretização da promessa. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Olha para mim aqui rapidinho. Há mais ou menos um ano e dois meses atrás, nós visitamos este texto. Nós estudamos sobre este assunto. Nós falamos dos heróis da fé. O texto fala que passaram pelas ruas, pelas vielas, pelos desertos, pelas estradas, muitos homens e mulheres que foram extremamente relevantes. homens e mulheres que não se curvaram aos problemas e aos desafios deste mundo, mas mantiveram uma postura de nobreza diante de Deus. Olha que coisa linda. Nos é dito ali que homens e mulheres receberam, mulheres receberam os seus filhos na morte. Olha que coisa interessante. Falou de açoite, falou de apedrejamento, falou de perseguição. Me vem à memória Daniel. Vocês lembram do profeta Daniel? Daniel, em face à morte, ou nega Cristo, ou você muda o teu hábito de se relacionar com o seu Deus, ou você morre. Adivinha o que ele escolhe? Pode me lançar na cova com os leões. Não tem problema. Eu escolhi e me senti muito tocado por Deus a revisitar este texto de Hebreus, porque todos nós estamos passando por um momento difícil agora. Amigos, não é fácil. A nossa rotina mudou e mudou muito. Nós estamos agora reclusos, quase que prisioneiros, dentro das nossas casas. Olha que loucura. O esposo e a esposa que não tinham tanto tempo para estar juntos, adivinha só. Estão passando agora quase que 24 horas, dividindo o mesmo espaço. Os filhos não vão às escolas, estão junto com a gente. A nossa rotina mudou por completo. As coisas parecem que fogem ao nosso controle. E é para momentos como esse que Deus quer preparar você e eu. É interessante que, diante de cenários de crise, todo cristão tem duas maneiras de agir. Existem aquelas pessoas, e basta você ligar a TV para aqueles que ainda têm vontade ou desejo de ligar. Eu já não aguento mais ver nada na TV há muito tempo. Mas para aquele que ligar a sua TV e sintonizar, você vai ver relatos de pessoas que estão desesperadas por aí. Pessoas que olham para a crise que se estabeleceu e pensam assim, acabou, eu não sei o que fazer. Pessoas que estão tentando ações contra a própria vida. O desespero tem tomado conta. Mas a Bíblia nos desafia a olhar para os testemunhos, para as pessoas que passaram por crises semelhantes a estas. Qual é o teu olhar diante da crise? Como você se comporta quando as coisas saem do controle? É sobre estas e outras coisas que nós vamos falar esta manhã. O texto, ele fala sobre essa perseguição. Ele fala sobre mulheres que foram valentes. Mulheres que receberam, no verso 35, pela ressurreição dos seus mortos. Fala que alguns foram torturados, não aceitando resgate, para obter superior recompensa. Amigos, o capítulo 11 de Hebreus fala dos heróis da fé, fala sobre os patriarcas, fala sobre os profetas, homens e mulheres. Mas eles não aceitaram receber a recompensa agora. Por quê? Por que que eles não aceitaram receber a recompensa ainda? O que que os nossos patriarcas, os nossos profetas, o que que eles mais almejam em seu coração? Alguém se habilita a dizer? Entrar na canaã celestial. Morar com Cristo. Estar no céu onde o Senhor habita. Mas eles não receberam essa recompensa. E quando nós vamos no verso 39, acompanhe na sua Bíblia. Não feche a sua Bíblia. Versículo 39, versículo 40, nos traz a resposta. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Qual era a promessa? Ser fiel até a morte. E herdarão o quê? Não só a coroa da vida, mas estarão no céu, junto comigo. E por que que esses valentes do passado ainda não estão lá? Verso 40 responde. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito. Sim, a teu respeito. Ao meu respeito. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito. Para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Na misericórdia de Deus, no amor, na sua graça, esses heróis da fé não receberam ainda a recompensa por uma razão. Porque falta. Falta uma parte das pessoas. Falta uma parte dos seus valentes. Falta você e eu ainda. O texto de Hebreus, ele é extremamente profundo, porque ele lança sobre você e a mim um convite. O início do capítulo 12 fala e lança luz ainda maior sobre esse assunto. Ele começa dizendo assim, Portanto, Também nós, Também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, O qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. E está assentado à direita, à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição pelos pecados contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. Olha para mim aqui. Quando nós terminamos o capítulo 11, que fala sobre os patriarcas, e nós entramos no capítulo 12, a palavra do Senhor é muito clara. Ela fala que os grandes homens da Bíblia ainda não alcançaram aquilo que mais almejavam, porque faltam eu e você. E ele fala no início do capítulo 12, que cerca a tua vida e a minha vida uma porção de testemunhas. Deixa eu tentar te explicar de uma maneira mais fácil. nesse período que vivemos, todos nós estamos preocupados, por exemplo, com a questão do desemprego. É ou não é? Todos nós. Todos nós estamos preocupados com as limitações. Estamos todos reclusos. não podemos ir e vir da maneira como estávamos acostumados. Estamos preocupados com a pestilência que está por aí, o tal do Covid-19. Estamos preocupados com uma série de coisas. Mas a palavra de Deus convida eu e você a olhar para as testemunhas. E quando nós voltamos nas testemunhas da Bíblia, eu começo a encontrar respostas, minha irmã Yasmin. Se você, por exemplo, está preocupado com a perda de pessoas, uma das testemunhas que se levanta na história bíblica é Ruth. Ruth perdeu muitas pessoas que amava em função da morte. Olha que duro golpe. Mas quando eu e você estudamos sobre a vida de Ruth, ela nos traz ânimo e esperança. se o teu problema, se aquilo que tem tirado a tua paz é a questão da falta de dinheiro, por exemplo, devido ao desemprego, devido a essa crise que se instalou, eu convido você a olhar um pedacinho da vida de Davi, que diante de uma grande crise se esconde na caverna e Deus ali o sustém e o mantém. Olha que coisa linda. Te convido a olhar para a vida da viúva e do seu filho que recebem a visita do profeta e a única coisa que tinha era um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. E o milagre e a prosperidade acontecem e alcançam aquela família. Se eu parasse para perguntar para vocês aqui quais são os personagens bíblicos que mais mexem com você, eu tenho certeza absoluta que vocês iriam falar um monte deles. Eu gosto de alguns de maneira bem especial. Homens em testemunhas que estão em hebreus, que falam muito ao meu coração e que me ajudam a transitar nesse mundo de dificuldades que a gente vive. E o primeiro amigo que me ajuda muito a transpor os desafios da vida é um velho soldado, meu amigo, chamado Noé. Todos aqui conhecem a história de Noé. Todos. Tem alguém que não conhece a história de Noé aqui? Brenda? Jamais, né? Todos nós conhecemos a história de Noé. A história de Noé, meu amigo Renato, minha amiga Margarida, toca muito ao meu coração porque ele me transmite um recado muito forte. Sabe qual é o recado? É que nos momentos de crise que os cristãos são revelados. A crise, a perseguição, as dificuldades tiram as nossas máscaras e revelam quem nós somos. O que eu e você sabemos a respeito da vida de Noé antes de Deus falar para ele construir a arca? Nada. Quando Deus pede para Noé construir a arca, ele já tinha 500 anos. 500. O que você sabe dos 499 anos de Noé antes desse pedido de Deus? Nada. Mas no momento de crise, Deus pinça na humanidade homens e mulheres, não porque são melhores do que os outros, não, mas para servir os outros. E Noé começa a trabalhar no pedido de Deus. havia algo extremamente importante naquele pedido. Vou mandar água, vai brotar água do céu, da terra, vai cair água do céu, vai minar água de todos os lados. É preciso que você construa uma arca. E quando nós vamos nos comentários bíblicos, quando nós buscamos no Espírito e profecia, nos é dito que esse homem usou todos os recursos que ele tinha para investir na arca. E aí me permitam agora imaginar, eu imagino um homem que vende tudo o que tem para investir na arca. O Espírito e profecia nos diz que ele contratou algumas pessoas para ajudá-lo. A madeira utilizada por Noé era dura como um ferro. e ele vai vendendo todas as coisas até que chega o dia que ele tem que vender quem sabe a casa dele ou a tenda dele. E eu imagino Noé e seus filhos perguntando-se, pai, mas e agora? Onde a gente vai morar? Né? e quem sabe Noé possa ter dito assim, família, se alguém quer dormir hoje, passar a noite dentro de um teto, tem que entrar na arca. Noé é um baita do exemplo de um pai e de uma mãe que ensina seus filhos a maneira correta de agir em tempos difíceis, em tempos de guerra. Noé conseguiu tirar do coração dos seus filhos o mundo, o amor pelo mundo e amar um céu, um Deus tremendo que havia orientado a construção da arca. Já parou para imaginar? Eu sou pai de uma jovem de 18 e de um adolescente de 15. Como pai o meu maior desafio é tirar do coração dos meus filhos o amor pelas coisas desse mundo que é passageiro e no local disso colocar as coisas eternas os valores eternos. E Noé para mim é um grande exemplo de alguém que conseguiu ajustar nos filhos o foco correto. Eles desejavam tanto as coisas de Deus que eles aceitaram e entraram na arca. Olha que coisa linda. Existe um outro personagem que fala muito ao meu coração e esse personagem é Davi e todos vocês conhecem muito bem a história de Davi mas eu gosto da história de Davi meu amigo Marcelo da parte que Davi ainda era um pastor de ovelhas esta é a parte da vida de Davi que eu mais gosto quando ele era pastor de ovelhas ainda o pai de Davi faz um pedido muito especial para ele ele fala assim filho eu preciso que você leve alimento para os teus irmãos eles estão no fronte de batalha e Davi como um filho obediente pega ali quem sabe a marmita preparada e ó e vai na direção dos seus irmãos que estão no fronte de batalha e quando Davi chega no fronte de batalha ele escuta ao longe um incircuncínio um inimigo de Deus não falando contra o povo de Israel mas falando contra o Deus de Israel da boca deste inimigo saiam palavras de blasfêmia contra o Deus de Israel e ele escuta ao longe Golias falando contra o Deus de Israel e ele tomado sabe quando você pensa alto Yasmin eu já te vi algumas vezes pensando alto eu já vi alguns de vocês aqui pensando alto a convivência leva a isso né Rafa sabe eu já andei pela igreja e já vi alguns de vocês sozinhos pelos corredores da igreja e a boquinha estava mexendo sabe quando você está pensando e a boca acompanha o pensamento você já viu alguém na rua falando sozinho é quando você está pensando alto Davi ele pensa alto e um dos soldados amando de Saul do exército do povo de Deus escuta ele falando alto sobre Golias ah se o senhor me desse esse gigante nas minhas mãos esse soldado corre avisa o rei Saul e o rei Saul manda chamar o pequeno Davi e quando ele chega na presença do rei Saul ele pergunta mas é você que vai desafiar o gigante ruivinho cheio de sarda um metro e sessenta e quatro é você que vai desafiar o gigante e aí manda trazer a armadura põe sobre ele ele não consegue dar um passo você conhece a história passa um pouco do tempo ele pede para tirar a armadura e ele fala o seguinte rei Saul deixa eu te contar umas coisas aqui eu estava cuidando do rebanho do meu pai e veio um urso e pelo poder de Deus ele me concedeu a vitória e eu derrotei o urso e protegi o rebanho rei Saul deixa eu te contar uma segunda história eu estava ainda cuidando do rebanho do meu pai do rebanho da minha família e veio um leão e eu orei a Deus e ele me deu a vitória saiba de uma coisa rei eu vou orar a Deus e se for da vontade dele ele vai me conceder a vitória você conhece o resto da história não precisa contar sabe essa crise que está rolando aí é Deus preparando você e a mim para uma crise ainda pior que está por vir o urso na vida de Davi o leão na vida de Davi era apenas um preparo para lá na frente ele enfrentar um grande gigante essa confusão essa crise que se estabeleceu é apenas um preparo para forjar você e eu para crises ainda mais difíceis que vão vir chegará o dia a igreja em que você vai ter que escolher a Deus ou a morte e mesmo em face da morte você vai ter sim que se posicionar então não se desespere com essa crise veja olhe para essa crise como um preparo Deus fortalecendo você Deus instruindo e ensinando você a desenvolver mais fé mais oração mais comunhão mais tolerância mais paciência a história conta que Deus concede a vitória e ele se torna um grande rei de Israel você conhece a história de Davi tem um outro personagem que mexe muito comigo que é José do Egito José do Egito é tremendo é ou não é? José do Egito para mim é o exemplo de alguém que escolheu entregar o que tinha de melhor e servir da melhor maneira e aqui cabe uma reflexão para você e para mim sabe em momentos difíceis como esse que nós estamos passando eu e você somos desafiados a entregar e a viver o nosso melhor e isso é extremamente desafiador porque nós não estamos na nossa zona de conforto e Deus está mexendo com a gente e nos tirando dessa zona de conforto olha que coisa José ele estava na zona de conforto sob a proteção de seu pai era o querido do seu pai despertava ciúmes dos irmãos a história também é muito conhecida ele é vendido como escravo é levado para o Egito ele trabalha na casa de uma grande autoridade no Egito ele é vítima de uma mentira ele vai preso mas quando você para para olhar a vida de José você já percebeu que onde quer que ele é jogado onde quer que ele foi lançado ele sempre prosperou ele sempre se destacou ele foi preso e adivinha só ele era o melhor entre os presos ele foi posto no lugar de honra pelo faraó e adivinha só ele se destacou ali também e quando a história da família de José se encontra com ele no Egito depois de uma grande crise ele é o instrumento de Deus para proteger o povo de Israel para abençoar o povo de Israel bá pastor eu entendi eu entendi então diante do cenário que se desenrola ao meu redor dos problemas que surgem para cada problema que surge Deus tem pelo menos uma pessoa uma testemunha na Bíblia para tirar a ansiedade do teu coração e para voltar os teus olhos a Deus de novo querida igreja eu quero começar a encerrar fazendo alguns apelos ao seu coração eu não sei como é que está o nível de ansiedade aí mas aqui no meu coração está bem alto hoje foi um dia especial por várias razões especial para mim porque eu estou tendo a alegria o privilégio de poder encontrar vocês ainda não posso abraçá-los mas só o fato de vê-los de perto já acalma o meu coração de pastor ao longo dessas semanas eu tenho feito visitas nas casas e orando nos portões e isso é uma coisa difícil né porque você quer abraçar você quer ajoelhar junto você quer apertar a mão você quer tocar e você orar do portão é um negócio meio complicado rapaz e o meu coração estava bem ansioso o meu coração de pai está bem ansioso porque eu estou bem distante da minha filha minha filha está presa na Argentina porque ninguém entra ninguém sai daquele lugar e o meu coração de pai agora aperta porque pai que é pai quer está com os filhos debaixo do braço né e eu não posso mas eu aprendi com Noé que a gente precisa colocar no coração dos nossos filhos o céu e toda vez que eu falo com minha filha é ela quem me acalma não sou eu que acalmo ela e ela fala pai está tudo bem aqui as coisas estão fluindo tem algumas dificuldades mas as coisas tem avançado fica firme logo logo a gente se vê beleza eu ligo para os meus parentes em Brasília e vejo que eles estão tendo e vivendo algumas tribulações lá também e o meu desejo de filho é ter com meu pai porque meu pai na caminhada dele de vez em quando ele tropeça e meu coração fica bem apertado bem pequeno porque eu não posso estar lá com ele mas eu posso passar a mão no telefone e falar e esses dias esses dias anteontem a relação de pai e filho chega um momento da vida que ela se inverte né e estava eu puxando a orelha do meu pai mas filho quando puxa a orelha do pai puxa com amor né pai deixa eu te falar uma coisa isso 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 que o senhor está fazendo não está legal e eu prefiro eu seu filho falar com amor pra ti do que outra pessoa vir falar sabe momentos em que a vida ó dá uma guinada dá uma virada eu não sei o que você tem passado quais são as lutas que você tem passado mas a palavra nos convida a voltarmos para os textos bíblicos e se o teu coração hoje sofre com o distanciamento de alguém que tu ama olha para o texto bíblico você vai encontrar homens e mulheres que passaram pela mesma situação que você está passando se o problema é o relacionamento em casa a família que não está se acertando olha para a palavra tem tantas testemunhas tantas pessoas que deixaram histórias para você e para mim de como eles passaram por esse momento de vale pastor lá em casa está complicado o emprego já me mandaram embora crises como essa existem coisas em momentos de crise que não tem como a gente interferir quer ver? desemprego tem como a gente falar assim chega basta eu e você não tem se o nosso chefe nos manda embora se a nossa empresa fecha o que a gente pode fazer? mas deixa eu te falar uma coisa em momentos de crise que se revelam quem nós somos homens e mulheres de Deus é em momentos como esse um momento de crise não pode abalar a minha fidelidade a Deus momentos de crise não pode interferir na minha comunhão com Deus que tipo de cristão nós somos? a crise vem a primeira coisa que eu deixo é de ter com Deus a crise chega e a primeira coisa que eu deixo de fazer é ser leal é ser fiel a Deus Deus apela a você nessa manhã a começar a vencer as crises da tua vida com Ele olhando para as testemunhas da Bíblia sabe qual é a primeira crise que eu e você tem que vencer todos os dias? começar o dia na presença dEle é a primeira crise que eu e você temos que vencer a primeira eu começo o meu dia com Deus ou sem Deus está aí a maior crise da humanidade amigos pode vir vacina pode vir isso pode vir aquilo beleza vai ser bem vindo mas a maior de todas as crises começou lá em Gênesis capítulo 3 ali foi estabelecido a maior de todas as crises a entrada do pecado no mundo na minha vida e na sua vida e para essa crise só há uma solução Jesus Cristo Covid-19 vai passar outras virão e Deus te lança o convite quem são os heróis da fé que falam ao teu coração agora hoje qual herói da fé você vai se apegar Jesus Cristo faz mais um último convite o convite é filho filha lança sobre mim a ansiedade que está no teu coração lança sobre mim os problemas que você tem passado porque você não vai resolver sozinho deixa de ser cabeça dura lança sobre mim porque você insiste em fazer as coisas separados de mim você não vai conseguir lança sobre mim esse é o convite que o céu estende estendeu lá atrás para os heróis da fé e hoje dia 2 estende para você para tua família para tua casa pastor às vezes eu tenho vontade de sumir desse planeta de acabar com tudo lança sobre mim Jesus Cristo eu posso te ajudar palavras do Senhor não deste homem falho aqui da frente palavras do Senhor Jesus vinde a mim todo aquele que estiver cansado e sobrecarregado e eu vos aliviarei porque o meu fardo é leve lança sobre ele eu estou no misto de alegria e de ansiedade ansiedade porque eu queria ver os outros que me acompanham os meus outros irmãos que nos acompanham através da internet nessa manhã mas aguenta firme aí que logo logo todos nós estaremos aqui enchendo essa igreja para os amigos que estão aqui nesta manhã e para os amigos que nos acompanham pela internet fica o último apelo do céu dessa manhã nós vamos orar aqui da frente vamos louvar vamos orar e o Senhor vai nos enviar ao sairmos pela porta da igreja que você possa levar um pouquinho de esperança para as pessoas que estão sem esperança que você possa apresentar hoje ainda um personagem bíblico que vai aumentar a fé de alguém que está ao teu lado padecendo sem Jesus e sem a palavra eu quero orar com vocês neste momento podemos fazer isso juntos vamos ficar em pé e vamos orar santo grandioso Deus para cada um dos nossos problemas a tua palavra tem infinitas soluções nesta manhã nós citamos alguns dos heróis da fé para cada um dos teus filhos aqui nesta igreja e que nos acompanham pela internet existe pelo menos um um herói da fé que vai atender as necessidades do coração e sobre todo o homem e sobre todos os heróis existe aquele que é o maior de todos o nosso senhor e salvador Jesus o desafio hoje foi entregar o que temos de melhor e o que somos aos pés de Cristo e ele nos estende o convite vinde a mim deixa eu andar com você deixa eu começar a vencer as tuas lutas com você e por você permita que eu comece o dia ao seu lado que essa seja a realidade de todos nós te pedimos senhor agora que o senhor nos envia para o serviço de amor que o senhor nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus amém Deusemos amém amém é amém 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 Legenda por Sônia Ruberti